Bom, pessoal, tudo bom? Tudo bem aí? Meu nome é João Pedro, eu vim aqui para falar de um projeto que eu tenho, que é a classificação de grãos de café verde utilizando o Deep Learning. Bom, prazer, meu nome é João, sou estudante de ciência da computação, desenvolvi esse meu projeto na faculdade junto a um professor que me orientou. O projeto ainda está na fase de projeto, ainda não foi iniciado, eu terminei de escrever o projeto no meio desse ano, então ele ainda não foi iniciado, mas será iniciado a partir desse segundo semestre. Eu trabalho com ciência de dados, foco também em inteligência artificial, apesar de trabalhar atualmente mais com ciência de dados. Eu amo o café, é o motivo do projeto e também considero o louco dos hackathons, sempre eu tento participar de algum. Ok, só pra ter uma noção, quantos aqui sabem o que é o café especial? Pode levantar a mão, bacana. Ok, nós temos no Brasil quatro tipos de café, quatro formas de classificar os grãos de café. Vai do tradicional superior, gourmet especial. O tradicional é o mais utilizado no nosso dia a dia. São cafés que não existem uma, não tem um critério tão rigoroso em relação ao seu modo de coleta, o seu modo de preparo, nem ao seu modo de conservação. Além disso, os cafés tradicionais, eles permitem até 20% de defeitos em sua composição. Mais pra frente eu vou explicar o que são defeitos, mas pra vocês terem uma noção, defeitos são até pedras ou até gravetos que são encontrados na amostra de grãos de café quando são recolhidos. O café superior, ele permite, ele é um pouco melhor que o tradicional, ele permite até 10% de defeitos na amostra de grãos de café. Ainda assim tem um pouco, tem umas pedrinhas lá, tem umas coisas que não deveriam ter, né? Alguns grãos defeituosos e alguns grãos que não tiveram sua formação completa. depois a extração da fruta do café. O café, o grão de café é gourmet, né? Classificação gourmet, já é uma classificação que não possui defeito algum. Porém, em relação à sua nota sensorial, que mais tarde eu vou explicar um pouco mais sobre isso, ela é um tanto inferior ao café especial. O café especial já não possui nenhum tipo de defeito e é 100% puro. Ele não, ele é todo o seu processo, desde a plantio até a colheita, tem um critério muito alto. Ele, como por exemplo, existe a altura correta para você plantar determinado tipo de café. Dependendo da altura, o café especial vai ter um sabor diferente. O solo também influencia. Durante a colheita, os frutos que caem no chão não são utilizados na separação depois, porque eles são muito criteriosos em relação a isso. E apesar de parecer um tanto, como vai ser, por assim dizer, muita burocracia em relação a isso, faz muita diferença em relação aos outros grãos. Essa criterização em cima de todos os processos. Bacana. Esse aqui, gente, é um... Ele mostra os tipos de sensoriais que o café especial abrange. Não sei se dá para enxergar direitinho aqui. Eu vou até... Deixa eu ver aqui. Existem... Não acho que não dá para ler direito, né? Bom, eu vou tentar explicar essa parte aqui mais vermelha. Essa parte vermelhinha está escrito frutos, né? Dentro do... Na prova do café, não é que tenha nenhuma adição de algum desses sabores no café especial. A questão é a seguinte. Por conta do preparo desses cafés, eles acabam trazendo esses sabores à sua composição. Então, é bem comum você encontrar cafés especiais que têm gostos amanteigados, gostos de frutas mesmo, gostos de ameixa, no café em si. E algo que pouca gente sabe disso, mas o fato do café ser amargo é um defeito do café. O café, na verdade, ele é doce. Ele não é para ser amargo. Se você vê um café que... Se você toma um café e você sente a boca seca ou um amargo muito grande, isso é um defeito. Não deveria ser desse jeito. Mas, geralmente, isso é encontrado em cafés ou superior ou tradicional, porque eles permitem esse tipo de... Esses defeitos passarem. E não é tão rigoroso nos seus processos. Agora, falando um pouco sobre os parâmetros técnicos para os cafés especiais. Como eu estava falando antes, se você tem uma escolha criteriosa das sementes, não são todas que são selecionadas. O mapeamento das áreas por variedade, idade das plantas, altitude, fácil de exposição ao sol e doçura dos grãos. Tudo isso acaba influenciando no gosto que o café vai ter. E para poder, nas amostras, conseguir sempre um determinado sensorial, como por exemplo, sempre conseguir o café com gosto amanteigado ou achocolatado, que também existe. Existe uma série de processos que devem ser seguidos à risca para que aquele café tenha aquele gosto. E é basicamente uma ciência em torno de todo café especial, todos os processos. Além da rastreabilidade total dos lotes de café, tudo o que acontece em uma fazenda que planta cafés especiais, o agricultorista está sabendo o que está acontecendo, de todas as partes do processo. Separação dos lotes, já falei. Separação dos lotes de acordo com características organolépticas. Descanso em túlias separadas, seleção de grãos por tamanho, densidade e cor. Essa é uma parte interessante, que o meu projeto vai tratar exatamente desta sessão, que é mais especificamente na parte da separação do grão de café verde com a amostra, junto aos defeitos na amostra. Mais para frente vou falar mais especificamente disso. Também temos a utilização de embalagens adequadas e a responsabilidade socioambiental. Quem trabalha com café especial possui um certo tipo de embalagem que deve ser utilizada. Eles não utilizam qualquer tipo de embalagem e todo o grão é armazenado de uma forma que ele consiga manter ao máximo, como eu posso dizer, conservar ao máximo aquele grão de café. Depois de todo esse processo, depois da torrefação, o café ele ainda libera alguns gases. E não sei se vocês já foram no mercado e pegaram um saco de café assim e ele parecia que tinha ar dentro dele, ele estava meio enchitinho, sabe? Isso é porque o café ele fica liberando esses gases. Esses gases, junto com esses gases, vão sensoriais dele, ou seja, ele vai perdendo o sabor original que era para ele ter na sua composição e ele vai se perdendo. E o café especial as embalagens foram feitas para evitar ao máximo essa perda. Eu não trouxe nenhuma imagem, mas algumas das embalagens possuem até uma válvula para controlar a saída desses gases. Para que ao mesmo tempo que deixe o café respirar, não impeça que ele perca totalmente suas características. Ok, voltando a falar dos defeitos, estes são alguns dos defeitos que são encontrados numa amostra de café, numa amostra de grãos de café. de café, deixa eu pegar um aqui, como vocês podem ver, são encontrados com um defeito. Grãos de café que são quebrados, coquinho também é encontrado às vezes, não sei se vocês conhecem o coquinho, encontrado dentro da amostra. Tem um aqui que é bacana, deixa eu ver, não estou achando, esse marinheiro. Marinheiro é um termo utilizado para um grande café, que ele não foi retirado totalmente a película que fica em volta dele quando ele está dentro da sua fruta. O café é uma pequena fruta, parece uma cerejazinha, ou talvez seja comparado a uma acerola, por exemplo. E o marinheiro é um grão que, durante a secagem, depois que ele é extraído do fruto, essa película continuou presente no grão, não foi totalmente retirada. Isso é considerado um defeito e pode atrapalhar na amostra do café, no sensorial dele, no gosto que ele vai ter no final. Ok. Falando um pouco do café no Brasil. Acredito que muitos sabem do quão da potência que o Brasil é em relação ao café. O Brasil é o país que mais produz café para exportação de acordo com o ranking de países exportadores do café, da Organização Internacional do Café, que foi atualizado em fevereiro de 2019. Além disso, eu tenho dados da, se não me engano, da Associação Brasileira de Café Especial, se não me engano é esse o nome, que também o Brasil é o principal exportador de café especial. Nós temos grandes fazendas que trabalham com café especial, especificamente, tanto no Centro-Oeste, como também no Sudeste e no Sul. Lá eles possuem uma grande... eles trabalham muito com esse tipo de café, esse tipo de classificação. E agora eu queria falar do motivo deste projeto. Como eu tinha dito antes, o meu foco com este projeto era mais na separação dos grãos, através de uma classificação da sua cor e forma, para poder separar o que é um grão saudável e o que seriam os defeitos, que eu tinha mostrado no slide anterior. Então seria para facilitar o processo que atualmente é feito de forma manual. Não que não existam máquinas que já façam esse tipo de processo, mas o uso de inteligência artificial neste processo ainda é algo um tanto novo. Juntar o melhor dos dois mundos, que eu acredito que seja café e inteligência artificial, e tornar o processo mais eficaz. Além também de diminuir o tempo que o trabalhador estaria fazendo com a separação que é feita manualmente, com essa diminuição do tempo, ele poderia estar focando em outras tarefas também do processo da torrefação do café. Em relação às etapas do projeto, irá consistir na captura das imagens dos grãos de café, que precisa ser feita em um ambiente isolado para evitar qualquer interferência em relação à luminosidade ou em relação também ao fundo das imagens. Por exemplo, seria disponibilizado numa mesa, numa chapa, que essa chapa teria um fundo com uma cor diferente das tonalidades presentes na amostra do café, para facilitar o processamento das imagens e obter as imagens de cada grão de café de uma forma separada, para que não haja interferência por proximidade ou até por sobreposição dos grãos. Por isso eles devem ser expostos em uma chapa na horizontal. E a partir disso seria iniciado o processamento das imagens, que consistiria em achar os contornos dos grãos de café e de seus defeitos para poder realizar a diferenciação. Além disso, a cor, a tonalidade. Por exemplo, quando eu estava falando do defeito do marinheiro, ele possui uma tonalidade diferente, pois ele ainda tem essa película em volta dele, a película que é da fruta em volta do grão. Então, ele tem uma tonalidade mais escura, diferente do grão de café verde, que teria uma tonalidade, por assim dizer, mais próxima de um castanho mais claro. Não sei se seria um castanho, meio que um amarelo acastanhado. Em relação a isso, depois do processamento, a gente teria as imagens capturadas, processadas e prontos para o início do desenvolvimento da rede neural. E mais para frente, teríamos a separação do que queríamos usar como treino para a rede neural e para a validação do treino que foi feito. O tipo de arquitetura que eu escolhi para iniciar esse projeto é uma rede neural convolucional. Aqui temos um exemplo do uso de uma rede neural para a classificação de um dígito, de um número 2 que foi escrito no Paint ou alguma ferramenta online. O que essa arquitetura faz é o seguinte, ela trata a imagem como se fosse uma array de números, de pixels. E para facilitar também, além de trabalhar apenas com números, tratar a imagem como se ela fosse uma sequência de números, ele também tenta tratar a imagem, é mais fácil tratar imagens nela que são preto e branco. Porque com imagens em preto e branco, a gente teria menos pixels. Porque a gente só teria duas escalas, ou é preto ou é branco. Então a gente não estaria na escala RGB, não sei se todos estão familiarizados com a escala RGB. Teriam menos pixels, seriam basicamente zooms que representariam o preto e zeros que representariam a parte branca. Isso facilita muito o processamento, pois a máquina não tem que pensar tanto para poder fazer essa classificação. Além disso, existem outras fases. Como a parte convolucional, através de um filtro que ela possui, ela meio que escaneia toda a imagem e identifica os números presentes na imagem. Por exemplo, se ela pegasse do canto superior esquerdo dessa imagem do número 2 aqui. Seria composta toda de 0, 0, 0, 0. Ela ia passando esse filtro por toda a imagem. Quando fosse encontrando os números 1, por exemplo, que iria identificar que aquela parte da imagem é uma cor de pixel diferente da 0, que seria uma cor preta, no caso. E aí o filtro iria identificar. Este filtro é composto também de uma pequena amostra, é uma rei também de números, uma matriz de números no caso, que identifica, baseado na imagem que temos como amostra, quais são os pixels que são diferentes uns dos outros, por assim dizer. Que a diferença entre os pixels são brancos e pretos. A partir dessa convolução, a gente passa para... Só um minuto... A partir dessa convolução, nós podemos passar por diversas outras camadas. Essa aqui é apenas um exemplo de uma rede, de uma arquitetura de rede neural convolucional que poderíamos usar. Como o projeto ainda não foi iniciado, foi apenas feito estudos em relação aos tipos de arquitetura que poderiam ser trabalhadas, eu trouxe esse exemplo aqui, que não especificamente seria o que eu iria utilizar no processo. Pois, além da forma que seria trabalhada da imagem, também seria trabalhada a relação das cores. E para trabalhar com cores, teria que ser utilizado de uma forma diferente do que a greyscale, que seria o preto e branco. Vou passar aqui. Eu queria falar também, em relação a isso, sobre deep learning em relação à agricultura como um todo. Eu estou tratando aqui, nesse projeto, de uma pequena parte, eu acredito, que pertence a um nicho muito específico, que seria as refações de café especial. Geralmente são compostas por uma família, ou um pequeno empreendedor, que não é algo muito grande. Mas atualmente já existem muitos estudos em relação ao uso de inteligência artificial em grandes fazendas, até através do uso de censureamento remoto. E é algo que eu acho que ainda precisa ser muito explorado no Brasil, apesar de aqui em Goiânia, eu sei que muita gente já está trabalhando, estava conversando com o pessoal no estande ali. E também temos o pessoal aqui do Agrotec, né? Mas eu acredito que existem muitos desafios que ainda precisam ser enfrentados para poder fazer essa popularização da inteligência artificial na agricultura. Pois, além de conseguir trazer alternativas mais sustentáveis para o meio da agricultura, é possível trabalhar de uma maneira mais inteligente em relação ao solo. Como, por exemplo, existe algo que é muito utilizado já em alguns países, e algumas empresas que trabalham com isso, como a Aerofarm, que é uma empresa que trabalha com fazendas verticais. São fazendas que são... A forma de plantio delas é de uma maneira vertical e não horizontal. O que isso significa? São grandes galpões que possuem como se fossem pequenas estantes, em cada estante tem um tipo de cultura diferente. E essas culturas são tratadas em um ambiente isolado, do ambiente externo. E, com isso, elas não têm nenhuma interferência do meio ambiente. Ou seja, não têm a possibilidade de alguma praga atingir as plantas, não sofrem tanto assim com o clima. E elas também possuem uma incidência de calor muito maior do que, por exemplo, a exposição que ela teria ao sol no ambiente aberto. Pois, nesse ambiente controlado, elas não têm uma exposição ao sol, como eu disse, mas elas possuem luzes que ficam... que trabalham... que trabalham como se fossem o sol, por assim dizer. Para que elas possam realizar a fotossíntese. E, além... Eu queria falar dessas fazendas porque... Além desse todo ambiente controlado e, de certa forma, mais sustentável, também são realizados estudos em relação a essas plantas nesses ambientes para melhorar a forma como elas... Para melhorar a forma... Por exemplo, como eu posso explicar isso? Para melhorar os nutrientes que elas possuem, é utilizado até deep learning nessas fazendas, para poder, por exemplo, reconhecer quando o solo está muito seco e saber quando é que deve ser a hora certa de irrigar as plantas. Reconhecer quando... Até reconhecimento de imagem em relação a essas culturas para saber quando a planta está com algum defeito, com algum defeito, eu digo, com alguma... Com alguma característica que não deveria existir nela para ela estar sendo tratada de uma maneira tão especial nessa fazenda. E, basicamente, é isso, gente. Eu queria encerrar agora. Não sei se alguém tiver alguma pergunta em relação ao projeto. Como o projeto ainda não foi iniciado, ainda tem muita coisa que precisa ser trabalhada em cima dele. Ele não... Eu não consegui trazer nada muito objetivo aqui, mas eu quis trazer um plano geral do que é a proposta desse projeto. E, mais para frente, eu queria agradecer. E aqui meu e-mail para contato. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, se quiser falar comigo depois da palestra. Oi, João. Bom dia. Está me ouvindo agora? Ah, sim. Bom dia. Parabéns aí pela iniciativa, pelo projeto. Eu perdi o início. Cheguei um pouquinho atrasado. Então, eu não peguei o motivo da execução desse projeto. Eu queria perguntar para você por quê? Porque se tantos defeitos que aparecem, provavelmente ocorrem em decorrência, provavelmente através de formatos, defeitos em formatos, defeitos em coloração. Por que você optou na sua rede em usar apenas um canal e não usar o RGB ou algum outro espectro da imagem que você poderia obter? Por que você está usando apenas um canal e não os três canais? Então, em relação a isso, é o que eu tinha dito. Isso aqui eu trouxe como exemplo. Não são os parâmetros para a construção da arquitetura que eu vou utilizar. Como o projeto ainda não foi iniciado, eu ainda não tive tempo de... ainda não cheguei na fase de definir a arquitetura, escolher quais seriam as melhores camadas para utilizar. E eu não vou trabalhar só com um canal, pois eu também vou fazer a classificação através das cores. Então, isso aqui foi só um exemplo que eu queria trazer para explicar como é que a CNN funciona. José, parabéns pela apresentação. Obrigada. Eu queria fazer uma pergunta na questão do banco de dados, porque normalmente mexer com redes neurais o maior problema é juntar o banco de dados e organizar. Queria saber se na condição desse banco de dados apresentado você iria montar e depois disponibilizar para o público em geral utilizar tal, ou isso seria via um software ou um equipamento que seria disponibilizado? Então, em relação a como eu iria utilizar esses dados, ok. Como eu não consegui... Eu queria, no início, pegar alguma amostra já feita, mas eu não consegui achar nenhuma amostra pública, por assim dizer, com essas imagens já separadas e processadas. A minha ideia em relação a esse projeto seria, infelizmente, ter um trabalho árduo de tirar foto de grão por grão, né? pegar uma quantidade, assim, significante e fazer esse grupo de dados e até possibilitar... Eu queria muito colocar ele no Kaggle, na minha página do Kaggle. Não sei se você está familiarizado com o Kaggle, um site para trabalhar com datasets e até de competições. conhece? Ah, ok. Eu queria deixar esses dados públicos até para a questão de outras pessoas que gostariam também trabalhar nessa área com esse tipo de dados, né? E, além disso, eu queria falar de um ponto também, é que o meu intuito com esse projeto é utilizar apenas softwares que são open source. Eu iria utilizar Python, né? Que é a linguagem mais utilizada para a construção dessas arquiteturas. E... Uma biblioteca que eu ia utilizar também do Python. A questão do tratamento da imagem é a OpenCV, né? Uma biblioteca do Python para processamento de imagens muito utilizada, que também é open source. E eu iria disponibilizar depois desse... Depois da obtenção de todas essas imagens. No meu quê? Um dataset pequeno, assim. Porque não suporta tanto... Acho que um número significativo seria umas... Acho que umas 500 mil imagens já daria para trabalhar com um projeto inicial. Eu queria falar assim, você tá olhando mais na parte do UV-Vis, né? Que é o comprimento de onda, né? O UV-Vis. Mas talvez não existe outro espectro que você também poderia olhar, que talvez você conseguiria um resultado também. Fica assim, você... Não fique só focado no UV-Vis, no espectro do visível. Talvez você poderia olhar outros espectros que também poderia te dar uma qualidade. Apenas com um sensor funcionado, que talvez seria mais em escala. Sim. Em relação a isso, existem... Na pesquisa que eu estava fazendo, já existem alguns trabalhos do uso de inteligência artificial para esse tipo de classificação. Não especificamente para classificação de cafés especiais. Eu quis focar nisso por ser um nicho que eu não via ninguém trabalhando com isso, né? É muito trabalhado... Acho que é uma tese de mestrado, se não me engano. Um cara que trabalhou em uma cooperativa com esse tipo de classificação. E ele utilizou um perceptron de múltiplas camadas para fazer isso. E esse processamento das imagens, apesar de utilizar apenas a fotografia da imagem, tem como você utilizar fórmulas que identificam nas imagens dos grãos, né? E dos defeitos, coisas que o olho humano não conseguiria enxergar, por assim dizer. Que são baseadas na forma do grão. Eu quis focar muito na parte visual, pois a classificação manual que é feita é basicamente feita no olho nu. O profissional que faz essa classificação, ele apenas tem a amostra e ele vai de grão em grão, defeito por defeito, e vê o que caracteriza um grão saudável do que é um grão não saudável. E faz essa separação. O intuito do projeto é apenas fazer com que o profissional não tenha que ficar lá, grão por grão, gastando um tempo enorme com isso, sendo que ele poderia estar focando em outras coisas. E uma máquina poderia estar fazendo esse trabalho. Por isso eu foquei tanto nas questões visuais. Porque o ato da separação é um ato visual. Mas, como eu tinha falado antes, o café especial tem várias formas de ser classificado. Tanto do sensorial, que é algo que não tem como quantificar, para se dizer. A pessoa tem que fazer a prova até essa separação visual. Bom dia. Só para me entender melhor, talvez você já até explicou na sua palestra. Chegou um pouquinho mais perto. No caso, você já desenvolveu o sistema, né? Não. Ainda já está em desenvolvimento? É um projeto. Eu passei o primeiro semestre todo desse ano escrevendo o projeto e estudando. Sim. Para poder fazer, criar o artigo, né? E a fase de implementação começa esse semestre. Captura, processamento e construção da arquitetura. Mas aí a tua análise é com base em imagens digitais, né? E como que seria a validação desse projeto? Você diz a validação depois do treino da rede neural? Isso. Ah, ok. Então, em relação a isso, existem vários parâmetros que podem ser utilizados. Existe um número que é muito utilizado que é o 7030, né? Que é 70% da amostra para treino e 30% para fazer a validação. Então, é basicamente você separar uma amostra que vai ser utilizada, uma amostra que a rede neural vai utilizar para treinar. Ela vai pegar essas imagens já trabalhadas e vai aprender com elas. E aí, ela depois receberia um conjunto de imagens que ela nunca viu antes, que seriam de uma nova amostra desses grãos. E assim que seria feita essa validação da rede neural para saber a acurácia em relação a essa classificação. Essa imagem para ele fazer esse treino é com base no que ele vê na planta? Essa análise que o programa consegue fazer a partir da imagem é o que ele obtém via planta? Ou é depois de feito o processo de colheita? Depois de feito o processo. Tá. É porque você estava falando e lá nós somos do Campo Séries. Nós temos uma área com 35 acessos de café, tanto do Arábica e do Conilon. É uma pesquisa feita desde 2015. E a gente tem interesse, às vezes, poder desenvolver alguma coisa lá. Já tem um projeto de classificação. Mas de classificação a nível de reconhecimento da produção do café no Cerrado, né? No caso da região de Séries, que já foi produtora de café antes. E agora, com esse projeto, a gente está resgatando novamente a produção de café na região, né? E se você quiser desenvolver alguma coisa lá ou tentar buscar como é a aquisição dessas imagens, a gente pode conversar depois e ver alguma possibilidade. Bora depois tomar um café ali. Onde vocês estão? Só para saber. Oi? Vocês estão em algum instante? Alguma mesa? Não, aqui a gente está acompanhando o Mulheres Go, né? Professora Jaqueline, a bancada do pessoal fica ali. Mas a nossa turma aqui está toda acampada. Então, beleza. Depois da palestra eu vou falar aí com vocês. É do curso de agronomia. Beleza. A gente tem bastante interesse. Mais alguma pergunta, gente? Não? Ok. Obrigado, gente. Tchau. Tchau.